Ayer, nós tivemos uma reunião com ATA, e ATA avisou que nenhum projeto aqui não está na altura de nós. Nós avisamos que a via media, de prensa, não está tomando nota de projeto do hotelero que o governo está vindo com ele. E ATA avisou que nós temos um tool para medir o efeito de cada projeto de hotel. Nós avisamos que nós temos um tool, no momento que o governo, por exemplo, anunciar que nós está vindo com X cadena de hotel, não tem um tool para medir o efeito de cada projeto de hotel, quanto não vai cobrar para o câmbio para a noite, e que é o efeito econômico. E o que ATA mais está lamentando é que o governo não está usando o uso do tool aqui. E toda a expansão de câmbio de hotel aqui está contra a própria visão de ATA. Segundo ATA, não tem visão para atrair turistas de qualidade, turistas com o gasto de placa de nossa economia, e não está para para a expansão de câmbio de hotel. Não é maneira de caso, no momento não há aqui. Derriba mil câmbio de hotel, mas não está para para a expansão de câmbio de hotel, tipo no boutique de hotel. O boutique de hotel é um hotel chiquito, não mais com 50, 60 câmbio, câmbio de hotel exclusivo, com a cobra entre 300 e 500, 600 dólares para a noite. O governo tem uma visão, ATA tem uma visão, e tudo está contra si outro. ATA avisa que em nenhum momento não está dando input, que tipo de projeto está bem. O governo, pensando em uma visão, o ministro de turismo não tem um visão, não tem um plano, mas só compra está possível para a visão, para a conta da expansão de mais câmbio de hotel, ATA, com o teu bom partner, o mais importante do setor turístico, com o ETA e recrutam o manejo do setor aqui, ATA está visando, não está contra a expansão de mais câmbio de hotel, não quer câmbio de hotel, estilo boutique, então ATA vai anunciar o projeto de 1.250 câmbio, que é a ATA com o governo, está para a linha recta, contra outro, e pensar em muita pista, o ministro aqui não tem um visão, mas nunca vai ter um visão, se Bota Bisa, porque a ATA é turista de qualidade, ATA vai com 1.250 câmbio, adicional, com o peso, roupa, pisar, e está contra o pensamento de sua própria fracção, e contra o pensamento de ATA, e contra o pensamento de seu próprio partido.